Bom dia a todos e a todas, sejam bem vindos e bem vindas. É com imensa honra que assumo o papel de moderadora nesta Conferência de Abertura do Colóquio de Trabalho e Com a Minha Sociedade, Transversalidades Inigentes, que já aqui foi abordado, referido aos principais temas e o próprio tema em si do colóquio. Esta conferência que irá abordar o tema do diálogo social em termos de polarização conta com a presença do Dr. Francisco Assis na comunidade do orador principal, a quem agradeço a sua presença e o facto de a sua disponibilidade, e o Dr. Manuel Cavalho da Silva como comentador. Antes de passar à apresentação dos convidados e a dar-vos a palavra, eu gostaria que me permitissem apenas duas breves notas sobre esta temática. A primeira relaciona-se com a própria problemática do trabalho, o seu presente e os seus futuros. É o tema central deste colóquio e que hoje mais do que nunca se encontra num momento e num contexto de reflexão, e até mesmo de redefinições, de transformações, de mudanças. No entanto, a sua centralidade e o seu referencial identitário não se questionam. Até mesmo a sua segurança, seja ela a segurança social, económica, política. Muito pelo contrário. E nós temos vindo a assistir recentemente a um reforço muito patente nas lutas laborais pela dignificação das condições de trabalho e das condições de vida dos trabalhadores. Lutas estas que exigem um fortalecer de consensos e de diálogos. E estão bem presentes na sociedade portuguesa. E é sobre esses diálogos em concreto, o diálogo social, que eu introduziria aqui a minha segunda nota. Considerado como sendo crucial para pensar o futuro do trabalho. Como fundamental para encontrar os tais consensos no contexto laboral. Ou ainda como facilitador da própria produtividade, relator da desigualdade e promotor de direitos sociais. O diálogo social tem vindo a ser compreendido e definido pela Organização Internacional do Trabalho. Como compreendendo todo o tipo de negociação e consulta entre representantes dos governos, dos empregadores e dos trabalhadores. Consulta-os sobre os mais diversos temas comuns a políticas económicas, a políticas laborais ou sociais. E portanto, neste sentido, é apresentado como sendo crucial para a agenda do trabalho digno. Mas para vos dar conta dos desafios e do contexto do diálogo social, em particular na sociedade portuguesa, contamos com os nossos convidados. Portanto, o doutor Francisco Assis, como orador principal, a quem novamente agradeço a presença e a disponibilidade, e que dispensa apresentações, é político, assumiu funções enquanto autárquica e é atual presidente do Conselho Económico e Social. É licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e também professor convidado da Universidade de Lusíada. Relativamente à sua vida política parlamentar, apenas algumas notas, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Amarante pelas listas do Partido Socialista, cargo que exerceu entre 1989 e 1995, e entre os anos 95, 2002, 2009 e 2014, foi deputado na Assembleia da República, eleito pelo Partido Socialista. Tendo sido presidente do grupo parlamentar nos períodos de 1997 a 2002, de 2009 a 2011, e nos períodos de 2004, 2009, 2014 e 2019, foi deputado europeu. Isto são muitas datas, um percurso enquanto político e deputado. Desde julho de 2020, que é presidente do Conselho Económico e Social, estando neste momento no seu segundo mandato. O nosso segundo convidado, que também agradece a desminibilidade e que também dispensa apresentações, o Dr. Manuel Carvalho da Silva, que se encontra aqui na qualidade, comentador, é bem conhecido do mundo sindical e da representação dos trabalhadores, funções que iniciou logo em 1974, tanto no Plano Nacional como depois na Confederação Europeia de Sindicatos. Foi eleito coordenador da CGTP, da Confederação-Geral dos Trabalhadores Portugueses, em julho de 1986, e entre dezembro de 1999 e 2012, exerceu o cargo de secretário-geral. Em 2000, licenciou-se em Sociologia Política do ISCTE, onde concluiu também o doutoramento em 2007. Desde 2009, investigador do Centro de Estudos Sociais, coordenou o Observatório, já que referi das crises e alternativas, até outubro de 2018, e atualmente é presidente da direção e coordenador do COLABOR, o Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social. Não vou alongar muito mais, até porque já passámos um pouco o tempo. Passo a palavra ao Dr. Francisco Assis, que depois seguirá o comentário do Dr. Manuel Carvalho da Silva. E passo-lhe a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos. que saudarem, em primeiro lugar, naturalmente, aqui os meus colegas da mesa, saudar os senhores professores que participaram na sessão de abertura, e agradecer as palavras simpáticas que me dirigiram, e saudar todas as pessoas aqui presentes. presentes é para mim um motivo de grande satisfação, e quero agradecer o convite ao SERS para hoje aqui estar presente, felicitar a Faculdade de Economia pelos 50 anos que está a fazer, uma faculdade que praticamente acompanha o nosso percurso democrático, e tem tido um papel relevante na nossa vida cívica, e na nossa vida política e económica. Enquanto ao SERS quero dizer que também é para mim um motivo de grande satisfação, nunca tinha tido oportunidade aqui em Coimbra, em Lisboa já tive oportunidade de participar em algumas iniciativas, aqui em Coimbra nunca tinha tido oportunidade. O SERS é uma instituição de máximo interesse e de máxima importância na nossa vida nacional, e que tem trazido de facto para o debate cívico temas que não são suficientemente estudados e abordados e criticados na nossa sociedade. Portanto, o estar aqui também é uma manifestação de respeito do SERS, do SERS, do Conselho Económico e Social, do Centro de Estudos Sociais, que me parece da mais elementar justiça. Estando neste contexto de uma universidade e do Centro de Estudos, falarei um bocado, um pouco mais à vontade do que aquilo que é habitual, e vou entrar por alguns campos até que não são propriamente, diretamente ligados com esta temática, se não se importarem, até porque a minha área de estudos, eu não sou professor-doutor, eu posso falar com os outros, eu estou ainda, por razões da minha vida política, eu ainda estou a fazer um doutoramento, espero acabá-lo agora, 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 dentro de alguns meses em filosofia política, portanto a minha área é essa, e também vou pegar o que disse, porque acho que as coisas estão aqui ligadas. Nós, de facto, vivemos um tempo especial, exigirá consenso, exigirá diálogo, é um tempo especial, marcado porque, estava a pensar as grandes características que temos pensado, do nosso tempo, duas ou três que são fundamentais para enquadrar tudo aquilo que se pode discutir, nomeadamente na questão do trabalho, mas em geral nas sociedades aqui. Nós vivemos, do que um tempo, ou melhor, vivemos uma época caracterizada, fundamentalmente por isto, primeiro, uma extraordinária aceleração do tempo. E o conceito de tempo é um conceito fundamental. O tempo é determinante em todas as dimensões da nossa vida, sem entrar agora em qualquer divulgação filosófica sobre a temática do tempo. A verdade é que o tempo é uma das categorias essenciais da forma como nós nos relacionamos com o mundo, com os nossos próprios, com a nossa própria identidade, e, ao mesmo tempo, uma enorme contração do espaço, que é um fenómeno curioso, que é esta dupla dimensão, uma aceleração brutal do tempo, vertiginosa até, e até há pouco tempo, depois direi porque é que tenho algumas dúvidas que haja alguma crise nesse domínio, mas uma enorme contração do espaço. Uma contração do espaço a todos os níveis. Começou por ser uma contração do espaço desde logo no plano financeiro, no plano comercial, económico, passou por ser também uma contração do espaço no plano cultural, e é uma enorme contração do espaço, hoje, no plano político, como aqui já foi dito, o que se passa hoje em todo o mundo é qualquer coisa que nos diz diretamente respeito a cada um de nós, e nós percebemos que há uma ligação direta dentro do que se está a passar, desde as situações mais calamitosas, até aquelas que não são tão visíveis, mas tudo aquilo tem, de facto, um efeito muito grande a todos os níveis, e também questiona as nossas identidades. Vivemos um tempo que é, de facto, um tempo de... Não é por acaso que nós já há cerca de 30 anos que falamos de pós, 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 não conseguimos definir bem as coisas, encontramos no pós-moderno, no pós-marxismo, no pós-socialismo, no pós-liberalismo, tudo é o pós, o pós é a interrogação, em vez do pós pode-se falar um ponto de interrogação, o pós é a incapacidade de definir, é a incapacidade de enunciar com toda a clareza as coisas. O que não é necessariamente mal, é pelo contrário, até acho que tem coisas muito positivas. Portanto, vivemos nesses tempos extraordinários. Vivemos também num tempo, nas nossas sociedades democráticas, de grande questionamento da democracia. E esse grande questionamento da democracia é habitualmente apenas identificado, o problema é visto hoje como o risco do crescimento da extrema-direita, o renascimento da extrema-direita, que é um fenómeno, que é um facto, que é inquestionável, mas, creio, temos que começar a pensar para além disso, e começar a pensar para além disso, porquê é que a democracia está em crise praticamente a todo lado? Agora um amigo meu, estava ali sentado, estava-me a enviar uma mensagem altamente preocupada, uma sondagem que terá saído hoje na Alemanha, em que o partido de extrema-direita está com uma votação, uma perspectiva de votos, sondagens, não são eleições, mas de votos, muito grandes. Evidentemente, tudo nos mete medo em todo lado, quando é na Alemanha, mete um bocadinho mais... Eu sou um grande admirador da cultura alemã, mas mete-se sempre um pouco mais de receita. Portanto, há aqui um quadro que é a democracia, porque é que esta crise da democracia radica em grande parte na própria natureza da democracia, e isso é que temos que começar a olhar para ela, é a natureza da democracia. A democracia é extraordinariamente forte, mas a tua força assenta em muitas fragilidades. Basta olhar para... Eu gosto sempre de referir isso, que é uma experiência democrática grega, que durou dois séculos, e que do meu ponto de vista foi uma experiência democrática, do ponto de vista conceptual, e eles conceberam praticamente todos os grandes conceitos democráticos. Não é do ponto de vista sociológico, porquanto as mulheres não tinham direito a voto, mas não tinham em lado nenhum na altura. Eram uma sociedade de escravos, eram todas. Na Grécia e em Atenas, não é na Grécia e em Atenas, havia isso tudo que havia de mal nos outros cintos todos, do tempo, mas houve uma coisa. Eles pensaram, conceberam e aplicaram a democracia. Isso é uma coisa extraordinária, que mais ninguém fez nos termos em que eles fizeram. Porque havia outras práticas já, de discussão pública, etc. Mas a democracia, os conceitos da democracia, a ideia da isonomia, da igualdade diante da lei, a ideia fundamental da exegoria, que é a igualdade da palavra, que é o aspecto fundamental da democracia, que é o poder falar livremente, e ser, e não é só falar livremente, é toda a palavra valer igualmente. Esses direitos, são eles que os concebem, essa democracia dura o menos de dois séculos. Duram o menos de dois séculos. E ela morre às mãos de quem? Ela, de certa maneira, morre às mãos dos democratas. É verdade que morre às mãos dos democratas, porque, primeiro, os grandes filósofos, nenhum deles era propriamente um democrata. O maior de todos, provavelmente, o que é o sistema ontológico, que marca, definitivamente, o pensamento ocidental, o Platão era radicalmente antidemocrata, como sabemos. Aliás, há um pensador, também é um grego, o Castoriadis, que diz uma coisa extraordinária, que dizia, que o Platão tinha tanto medo da liberdade que construiu a maior das ontologias, porque tinha medo da liberdade. Construiu uma teologia com base no medo da liberdade. E construiu-a. E, de facto, ela marcou o nosso pensamento e o nosso sistema de pensamento. Mas ela morre muito às mãos dos democratas. Morre às mãos da demagogia, morre às mãos das expectativas que a própria democracia criou, e que depois não ia conseguindo cumprir. As nossas democracias contemporâneas são muito recentes. Por vezes esquecemos um pouco isso. Mas democracia é democracia. Tem o tempo que tem. Mas mesmo as outras não são muito mais antigas. A verdade é que, em termos de um tempo longo, a democracia, nós dificilmente poderemos falar de... Há um momento liberal, há um momento em que a democracia e o liberalismo se encontram, lá no século XIX, em alguns países, no século XX, de forma mais clara, em outros países. Mas o século XX é, sendo também o século dos militarismos, sendo também o século dos nacionalismos, dos ismos, os ismos autocráticos, foi, de facto, um século onde houve uma grande evolução da democracia, do pensamento democrático, das práticas democráticas, e o início do século XX. E, enfim, continuamos a viver em democracia. Mas a democracia, e aí que eu queria chegar, a democracia assenta num conflito. Assenta num reconhecimento do conflito. E na valorização do conflito. E assenta em duas ou três coisas que são importantes. Primeiro, assenta na noção da indeterminação radical, ao nível do conhecimento. e ao nível, portanto, do próprio sistema, do próprio processo de decisão. Só há democracia porque há dúvida. Só há democracia porque há opiniões diferentes. Só há democracia porque há um horizonte de ceticismo. Se não existisse nada disso, não existiria democracia. Havia soluções perfeitas, haveria verdades absolutas. Essa seria a aspiração dos não-democratas. Portanto, a democracia, a grande característica da vida democrática, é, de facto, o conflito. E eu quero sempre, eu começo sempre as minhas dissertações, ou as minhas concentrações sobre a questão do consenso e da concertação social pelo enaltecimento do conflito. Porque nós, o que a democracia assenta é no reconhecimento absoluto da dimensão agonística, da dimensão conflitual do ser humano. Conflito esse, que nós hoje sabemos, o pensamento da ciência contemporânea, revelaram-nos que é um conflito que a de reais atravessa pessoas. Nós, por último, já é um conceito sujeito, racional, absoluto, e deixou de existir. Não, soube sujeito. Com a psicanálise, percebeu-se isso do ponto de vista psicológico, com outras correntes de opinião, percebeu-se isso com o marxismo, ajudou a compreender isso do ponto de vista económico e social. Com outras correntes, percebeu-se isso noutras perspetivas. O homem, a antropologia, elucidou-nos fartemente sobre isso, o homem tem a razão e tem a demência. O homem é tão importante como o homem racional, essa é que é a verdade. Portanto, nós estamos marcados fortemente por um conflito. E isso é a determinação e conflito que estão absolutamente associados. E o poder como um lugar vazio. O poder é um lugar vazio em democracia, que é momentaneamente e empiricamente e momentaneamente ocupado por quem adquire legitimidade para o fazer. E a democracia é por via do método eleitoral, ou por a mente quem ganha eleições é que vai ocupar-se esse lugar. Mas o lugar é vazio, estruturalmente vazio. Não há ali um fundamento que resulte de natureza religiosa nas democracias ocidentais. Não há um fundamento religioso, não há um fundamento metafísico, não há um fundamento histórico ou tradicionalista, e nem sequer há um fundamento assente numa filosofia da história. Na ideia de que há uma evolução histórica que inevitavelmente numa dialética, seja ela é galiana, seja ela é marxista, seja ela é qualquer, tudo isso de facto desapareceu do nosso horizonte de... pelo menos para todos, não me direi para todos, mas desapareceu, e isso coloca-nos numa situação que é a situação de quê? De grande incerteza, de grande dúvida, de grande angústia. A democracia é o regime da angústia. Eu estou a dizer isto, eu aqui há dias passei por uma experiência tremenda, porque fui dar uma aula, uma colega minha pediu para ir dar uma aula sobre um pensador que estou a estudar, que é o Pedro Defort, um pensador francês, não muito conhecido, mas bastante interessante, e que eu acho que o Sérgio teria interesse até em estudar, não dou a ver sempre nada, mas em estudar o Defort, porque é o que faz bem esta articulação entre o político e o social, em muitos dos temas que a estudam. E depois de estar a explicar, porque o Defort dizia uma miúda, era o primeiro ano da faculdade, na Faculdade de Letras do Porto, de Filosofia, e há uma jovem, uma miúda, de 17, 18 anos, que pede a palavra e na angústia diz, mas desculpe-me, o que o senhor está a dizer é que nós não temos nada, nada, mesmo nada a cruz agarrarmos. E foi uma coisa tremenda, então, a resposta que lhe foi foi ao Joana, uma coisa que lhe quero dizer, quem vem estudar filosofia tem que estar preparado para passar pelo menos por um momento desse, não se pode estudar filosofia sem estar mentalmente preparado para que há de vir um momento desses, que eu presumo que na economia também há de haver momentos desses, e na sociologia seguramente há momentos desses, mas na filosofia há muitos momentos desses, de facto, em que nós temos que pensar que realmente não há nada que expulsamos a ganhar. Portanto, é nessa base toda que eu acho que nós devíamos começar, e agora entrando lá já há mais do tempo, portanto, nesta introdução, pensar as questões da concertação social. Não tendo como paradigma um mundo harmonioso, um mundo perfeito, um mundo onde, de facto, em certas circunstâncias, nós todos somos capazes de conviver de forma absolutamente pacífica, e somos capazes de perceber que estamos todos com o mesmo projeto e vamos em frente com este projeto. Isso são utopias. Sejam, o capitalismo vendeu essa utopia, o marxismo, o liberalismo vendeu essa utopia e o marxismo vendeu por outra perspectiva. Eles são mais parecidos do ponto de vista epistemológico do que o que se fez. São produto do mesmo modelo de pensamento, mas claro que se afastam muito noutras dimensões. Mas venderam, assentaram muito nisso. Um numa utopia final, e no outro numa utopia é que há a ideia do mercado como autorregulador e as coisas funcionam. Porquê? Porque no fundo nós acabaríamos por os interesses todos ser comodos naturalmente e no fundo é a ideia do mundo harmonioso e do mundo feliz. Isso não existe. Isso não existe. Nós temos partido o pressuposto de facto que o que nos caracteriza é esta dimensão conflitual, é esta dimensão de confronto. Agora, se a dimensão conflitual e esta dimensão de confronto, não vamos então entrar aí no mundo no nihilismo, esta dimensão pode e devem ser reguladas e podem ser reguladas da melhor maneira possível. E de facto, só uma maneira de a se regular é através do diálogo racional e do diálogo racional crítico. É o racionalismo crítico que tem que ser lógico. Porque sempre que nos afastamos desta racionalidade crítica caminhamos para o desastre. Outra questão que é preciso também, já porque aqui foi falado, é a questão das relações de poder. É evidente que há relações de poder em todo lado e que as relações de poder prejudicam muitas vezes este diálogo racional crítico. O diálogo racional crítico também é necessário para enquadrar estas relações de poder e para fazer uma coisa muito simples, para limitar o poder de quem tem o poder e para dar mais algum poder a quem não tem o poder. Hoje em dia começa-se a revalorizar muito um autor que é o Machiavel. O Machiavel não tem má imagem. O Machiavel, os miúdos ingleses, é uma imagem injusta. Mas tem que ter o Machiavel um grande pensador. Do meu ponto de vista, não só enquanto pensador político, até ele não escreveu muito para o dia disso, mas é um pensador que projeta. O Machiavel diz uma coisa extraordinária que eu gosto de sempre referir nestas cidades. O Machiavel diz o mundo é de facto o mercado do conflito. A diferença dele em relação ao Marx é que o Marx acha que há um momento em que o conflito é indominável e o Machiavel diz não, isso não é indominável. O conflito é ineliminável. Porque o conflito no fundo ele reconduz o conflito para um confronto entre duas vontades, entre dois desejos. Ele não reifica o conflito em termos nem de classes, nem de... É um conflito de desejos entre os poderosos, os que dominam, e os oprimidos, os dominados. Ele acha que se está permanentemente a reconstituir nas sociedades. E os poderosos não são simétricos. Porque uns, o detentor do poder, tem uma vontade, mesmo que seja quase inconsciente, de acentuar esse poder, de lhe acentir do oprimido. E o outro, os outros, têm a vontade de não serem oprimidos. O desejo de não serem oprimidos. E é esse desejo da parte de quem é potencialmente oprimido de não ser oprimido que gera a liberdade. É a condição de afirmação que vai promover nas sociedades o avanço no sentido que o Machiavel percebeu isto, portanto, lá pelo final, isto chegará dos 400, início dos 500, ele percebeu isto. É isso que vai... E depois diz uma coisa extraordinária que nós às vezes não conhecemos bem. Contrariamente ao que dizem, a sociedade, então naquele tempo estava muito marcada pela ideia de que as classes dominantes eram fator de organização da sociedade e da ordem, e que onde vinha a desordem, a balbúrdia, os riscos de perturbação eram das classes dominadas e mais reforçadas. E o Machiavel diz é mentir, é ao contrário. Quem introduz desordem nas sociedades são sempre as classes dominantes. Porque ao crerem sempre mais poder, elas é que são o fator de desordem nas sociedades. A grande desordem vem dos poderosos, não vem dos fracos. Isso é uma linha de pensamento interessantíssima que tem aplicação nas mais diversas áreas do pensamento político. E é uma antecipação, pode ser aplicada às mais diversas áreas, mas, de facto, é o que ele diz. Porque é uma certa hubris, é uma certa desmesura da vontade do poder que existe e que é independente da pessoa, existe, não é? É essa desmesura que introduz, que desorganiza permanentemente as sociedades. Ele depois dá alguns exemplos do tempo dele que se traduziu em guerras, enfim, em manifestações do poder estranhão. E se nós hoje olharmos para a nossa volta é um pouco isso e se continua a explicar uma grande parte das coisas. Partindo desse pressuposto, a meu ver, é a partir daqui que se deve pensar a democracia. E se nós pensarmos a democracia a partir daqui, primeiro, temos menos expectativas, mas temos mais exigências. E acho que essa coisa de termos menos expectativas, mas temos mais exigências é o que nos pode levar a salvar as nossas democracias, que, de facto, eu penso que estão em risco. Não gosto de ser alarmista, mas penso que há um risco real das democracias entrarem numa crise profunda. Concertação social. A concertação social é evidente, o diálogo social, é evidente uma das dimensões desta, 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 desta dimensão, desta, 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 nós vivemos hoje num tempo de uma polarização excessiva por toda a discussão. E de uma polarização irracional. Porque, há momentos em que se justifica a polarização. Eu não sou contra a polarização. Há momentos em que a polarização é necessário. E, na história, o momento, a Revolução Francesa foi um momento de grande polarização. E também que foi. Porque dessa polarização resultou uma transformação profunda na sociedade. A polarização, as coisas não são boas e mais, tem que ser adequada. A polarização pode ser boa. O problema que nós temos hoje é que temos uma polarização muito irracional. A meu ver, muito irracional, muito baseada em representações muito primárias da realidade, muito sectárias da realidade, muito afastadas da complexidade da realidade. Ontem à noite estávamos a conversar e dizemos que hoje é muito difícil alguém que esteja na política ter um discurso minimamente intelectualizado. Há um caminho para, há uma receita para o insucesso. Evidentemente que eu não faço este discurso sem mais lado de muito. Tenho a intenção que as coisas podem, poderiam, mais lá de nenhum faço, não se pode fazer. Mas acho que os políticos também têm de ter a exigência. Eles definiram um equipe muito político e eu fiquei contente com isso porque eu estou, a minha vida foi toda ela dedicada, por acaso, entrei na política e acabei por ser eleito, fui presidente de uma quebra, muito bom, e isso depois marcou a minha vida e foi toda ela dedicada. E hoje até olho para trás e penso das coisas que ficaram para trás, como toda a gente acontece em qualquer área da vida. Mas os políticos também têm o dever de remar contra esta tendência para o simplismo, para o manicaísmo primário, para o confronto absolutamente primário. Isso é qualquer coisa que nós temos que combater porque é um elemento fundamental. Então hoje a polarização é negativa por isto e é negativa a todos os níveis. É negativa no plano político, basta ver a discussão parlamentar, e é negativa a todos os níveis da sociedade que isto depois projeta. O político tem uma dimensão conformadora. É por isso que a dimensão, do meu ver, do político não é a mesma... Temos a política, a economia, a sociedade, a cultura, etc., mas temos o político, o político não é a figura do político, a dimensão do político como a dimensão conformadora até do ponto de vista simbólico das sociedades. E por isso o que ali se passa restritamente num campo daquilo que nós também identificamos como a política quando projeta depois para a política é evidente que tem efeitos em toda a sociedade. Isso está a fazer nas nossas sociedades a que perdemos um pouco a capacidade de falarmos com os outros. Perdemos um pouco aquilo que tem que haver sendo o regime do conflito tem que haver um sentido comum mínimo. Tem que haver um horizonte de referências comuns mínimas que já não há referências identitárias. As referências que têm que existir são as referências constitucionais. O que é que verdadeiramente nos une a nós enquanto cidadãos são as grandes referências constitucionais. São os grandes valores constitucionais. Não vejo outros. No resto nós somos completamente diferentes uns dos outros. As grandes referências constitucionais é que nós estamos à exceção daqueles que se excluem desse consenso constitucional e esses de facto estão fora de tudo. São extremistas, são antidemocratas, são isso e isso. Esses existem e terão que ser combatidos. Mas preocupa mais estas pessoas que estão dentro deste espaço e que somos nós um campo muito vasto e que tem que entender isto mesmo. Consenção social. E agora entrando nesse dia da minha experiência. Nós em Portugal julgo que precisamos de avançar muito na área da consenção social. Eu cheguei aqui um pouco por acaso o melhor trabalho da Silvia sabe isso, já falamos sobre isso. A minha vida tinha sido toda noutras áreas. Eu estava no Parlamento Europeu e nunca mediquei estes assuntos e dedicava-me a questões internacionais. Foi sempre nessa área que me movimentei da política pura e internacional. Houve uma fase que me dediquei ao comércio internacional. A economia sempre realmente sou imenso porque não é possível alcançar a política sem pensar a economia e as questões sociais naturalmente, mas não era esta área. E agora aterrei ali e comecei a perceber e a sentir que era que tinha um papel a desempenhar que era fundamentalmente o de... Aterrei ali, quer dizer, fui eleito porque há sempre leia da República mas fiquei com a noção que o papel era justamente o de contribuir para duas ou três coisas. Já que estava um pouco distanciado da política partidária naquele momento que era contribuir para isto. Primeiro, para tentar criar condições para uma qualificação a partir daquela organização em concreto que é o Conselho de Atenção Social, uma qualificação nos termos do debate em Portugal. Porque me parece que esse é um dos problemas que nós temos. Nós debatemos muito com base, nomeadamente isso nota-se no debate político, mas nota-se até nos jornais, nas televisões. O nosso debate é um debate pouco qualificado do ponto de vista da informação, do conhecimento. é um debate de slogans, é um debate de frases feitas, é um debate e isso prejudica tudo. É preciso, o debate tem que se qualificar e tem que se qualificar com conhecimento, com conhecimento crítico, com conhecimento que naturalmente traz consigo a discussão, mas tem que se qualificar. E nós temos em Portugal hoje vários centros de investigação, este é um deles, e várias universidades, e várias escolas nas universidades que são altamente qualificadas e onde se produzem coisas de alto nível. e temos muita gente que está a trabalhar e apanhada e quer debater. Muitas vezes não há condições, depois é para transferir tudo isso para o espaço público da discussão nacional. Portanto, essa transferência para o espaço público da discussão nacional foi uma das minhas primeiras preocupações porque acho que isso também ajuda a valorizar o debate e a concertação social. Isto é fazermos isto de forma mais qualificada, estudando os assuntos de forma mais qualificada e ouvindo-lhes vários pontos de vista. Em segundo lugar, na concertação social, especificamente, a minha visão é muito simples. Acho que nós temos que mudar os termos da concertação. Nós acabamos de assinar um acordo de nós, nós não assinamos nada ao Governo e alguns parceiros sociais assinaram um acordo de concertação social. E todo este processo, já o ano passado, faz-me pensar no seguinte. Primeiro, nós temos uma concertação social que, embora decorra ao longo do ano, tem ali alguns efeitos de... tem uma certa sazonalidade porque se acentua sempre em vésperas ou se tem acentuado em vésperas de discussão do orçamento do Estado. O que, evidentemente, significa que os parceiros sociais podem influenciar o orçamento. Isso em si é positivo. Mas também significa, outra coisa, significa que toda a discussão social pode ficar excessivamente condicionada pelo processo orçamental. E isso parece-me negativo. E, pesando as coisas, acho que o aspecto negativo supere muito o aspecto positivo. Nós temos que ter uma concertação social menos sazonal. uma concertação social de irmião, evidentemente, que se as pessoas a concertação social me ouviriam e dizeriam isto, irão, mas nós reuniríamos de três em três semanas todas as... durante... É verdade, reuniríamos de três em três semanas durante todo o ano. Mas não há dúvida nenhuma que há alguma concentração naqueles... ou tenha havido naqueles momentos e normalmente há uma concentração. E mais do que isso, segundo aspecto, há preventura, isto não tem a ver com o Governo atual. E, aliás, o Governo do Partido que eu pertenço ao grado das emergências que são conhecidas e que tenho que ir ao museu, e é, portanto, sou suspeito nisso, não tem a ver com isto. Há uma excessiva governamentalização, a meu ver, do processo de concertação social. Porque há o Governo, acabam por ser os Governos, que determinam o tempo e o modo da concertação social em Portugal. E, se formos olhar para trás, ao longo... Nós publicamos agora um livro, a história do processo, Se formos olhar para... E até fizemos uma coisa curiosa, foi para ser totalmente insuspeito o autor do livro a um grande jornalista, mas que também é conhecido como militante do Partido Comunista. Para não haver aqui dúvidas. E fez um trabalho magnífico e com sentido crítico. E nós temos um... É evidente que há sempre uma tentação de quem governa de procurar... Vou já terminar... De procurar alguns apoios no processo, na própria concertação social. Os ciclos da concertação social acabam também por estar negados a momentos. Porque, evidentemente, ter um acordo ou não ter acordo é diferente. Ou ter um acordo que é visto como um acordo mais amplo ou menos amplo é diferente. Portanto, há aqui um aspecto que tem que ser devidamente pensado que é este, a meu ver... Em Espanha, eles têm uma concertação social diferente. Não é feita sequer no SES, é essencialmente bipartida e o governo tem um tipo de intervenção completamente distinto do nosso. E noutros países europeus, há vários modelos, como sabem, são completamente diferentes. Aqui, está a minha impressão que há aqui um... E nós temos sempre este risco em Portugal que é de tudo rodar excessivamente em torno do poder do momento. De quem exerce as funções governativas em cada momento. E isso é, de meu ver, redutor e prejudica todo o processo de concertação. Terceira questão que se coloca hoje, há um empobrecimento real da discussão a nível de concertação porque o mundo mudou muito e acho que os atores têm que andar e têm que também mudar. Todos. Estou a falar do próprio Conselho Económico Social. Tem que mudar. Nós estamos neste momento a fazer um trabalho de fundo, tendo em vista uma reformulação, uma reconfiguração do Conselho Económico e Social. Então vamos ouvir várias entidades e teremos todo o gosto também a ouvir o SES aqui aqui em Coimbra para nos dar também o ponto de vista sobre isto porque têm um trabalho também sobre estas áreas. Nós estamos a reconfigurar, queremos reconfigurar, porque nos parece que a própria concertação social, nós temos um, por exemplo, um mecanismo de apoio à concertação social é praticamente inexistente em Portugal. O SES tem meia dúzia de funcionários. O SES tem meia dúzia de funcionários e tem muito poucos funcionários com formações específicas direcionadas para aqui e não tem praticamente ninguém. Isto, cada presidente do SES leva três pessoas com ele, trabalham diretamente com ele, quatro, aliás, com o chefe de menino, quatro pessoas que estão como que normalmente são escolhidas, são como pessoas que têm qualidade mas que saem, portanto, é uma coisa que desaparece e desaparece e, por outro lado, impede-se tudo isso e depois temos um conselho, um plenário, também há a faculdade, há muita gente, lá está, mas há a faculdade de escolher algumas pessoas, está aqui uma vice-presidente, a professora Sara Falcão Casaca, temos a sorte de ter entre nós, também no SES, a professora Lina Coelho que fez, aliás, quero agradecer pelo que já o tenho feito pelo extraordinário trabalho que tem feito e em particular pelo trabalho sobre a violência doméstica que nós acabamos de publicar, temos isso mas, na verdade, não há aqui uma estrutura, o SES em Espanha, por exemplo, tem 76 pessoas que trabalham, quando eles criaram, há uma diferença que foi esta, o SES de Espanha foi criado quando o nosso e foi criado porque era primeiro-ministro, o Felipe González e o González percebeu que a tensão social em Espanha estava a aumentar de uma maneira tal que era preciso tornar, concretizar uma possibilidade constitucional que era criar uma coisa, nos termos do SES, que era o Conselho Econômico Social. Só que quando criaram, criaram exatamente, perceberam quais eram as necessidades e fizeram exatamente aquilo que era preciso, dotaram dos meios, antes, eu fui encontrar lá pessoas que estão lá desde há 30 anos, um funcionário do SES, um dos funcionários do SES, com quem eu falava habitualmente, um economista do SES, percebi agora na última reunião que há dias em Madrid, que tinha sido o número 2 ou o número 3 do Alcávio, quando ele tinha sido secretário-geral do Instituto Socialista espanhol e que teria sido uma figura determinante da política espanhola se porventura o PSOE tivesse ganho aquelas eleições, não as ganhou. Portanto, gente altamente qualificada que faz um trabalho que é um trabalho de acompanhamento permanente de tudo o que se produz em termos legislativos e em termos governamentais em matérias de economia, de questões sociais e de questões laborais. E o SES tem, aliás, diziam-me eles com orgulho, a maior biblioteca do direito laboral de Espanha está no SES deles. Portanto, é uma realidade que merece ser estudada. Nós precisávamos de ter, e esse é um combate que temos de travar no Conselho Económico e Social, uma instância que tem distanciamento em relação aos poderes, às oposições, ter uma instância que fizesse uma monitorização, um acompanhamento e um apoio a todo o processo de concertação social. Eu julgo que isso que era importante. Porque isso ia contrariar essa tendência para uma excessiva governamentalização do Conselho Económico e Social. Ou para uma valorização indevida deste ou daquilo. Mas temos um outro aspecto, não quero envolver muito nele, porque também não sei. Mas a verdade é que hoje há muitos setores da economia que não estão representados na concertação social, verdadeiramente, é verdade, ou estão subrepresentados na concertação social, e as confederações sindicais também têm um caminho importantíssimo e longo a percorrer. Porque tem também que se transformar, tem que se adaptar a uma nova realidade, a um novo tipo de trabalho. Não vou envolver, seguir por esse caminho, estou aqui pessoas que são especialistas profundas e conhecem bem o tempo do trabalho, não vou lá eu estar aqui a falar disso, mas a natureza específica do trabalho hoje é muito diferente do que era há 30 anos. Para falarmos apenas do momento da fundação do Conselho Económico e Social, é completamente diferente. o trabalho precário, o próprio lugar do trabalho na sociedade, não é do lugar do trabalho na economia, é o lugar do trabalho na sociedade. Até antropologicamente, eu não tenho tanta certeza que o... que não estejamos a... ou não tenho tanta certeza que nós estejamos a assistir a uma alteração antropológica do lugar do trabalho. Eu tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que é possível que isso esteja a suceder, que a centralidade do trabalho em termos antropológicos esteja em vias de alteração. Portanto, isto é uma mudança muito, muito profunda. E os senhores, isso são tudo temas que se podem resolver. Terminaria dizendo, há várias maneiras, numa sociedade de incertezas, há três vias possíveis que são... por isso é que eu tenho um bocado das democracias. Há três vias possíveis para lidar com a incertezas. Ou pela boa autoridade... As pessoas podem... Não é incertezas absolutas, podem procurar duas soluções mais simples, que é uma solução autoritária. É o discurso autoritário, que até pode ter um lado democrático, mas terá sempre um lado autoritário. Porque na incerteza há o medo. E durante o medo a busca de uma solução autoritária. Segundo, uma solução tecnocrática. Uma solução puramente tecnocrática. Esse risco existe. Hoje não é assim, mas esse risco existe. E vem aí. Eu acho que uma das próximas questões vai ser a de... Já houve tendência num país ou noutro na Europa é o risco de se pensar que isto se resolve com tecnocracia. Há soluções perfeitas. Há soluções, há umas pessoas que é o poder do saber. O poder do saber sobrepõe-se à lei e ao político. E isso é muito perigoso em um aumento autoritário. E há uma terceira via, que é a via da democracia, que é a via do diálogo, que é a via da dúvida, que é a via... que esses gregos descobriram há não sei quantos séculos, que é a via precisamente do caos, de saber... Vivemos rodeados de caos, vivemos rodeados de incerteza, vivemos rodeados de dúvidas, às vezes vivemos rodeados de medo e de pânico, mas temos aqui uma coisa que nos salva, que é a razão crítica. Aliás, termino citando com esse pensador do gregos, que é uma das frases que eu hoje cito muito, porque eu li há uns anos e me marcou profundamente, que diz uma coisa extraordinária, que diz o homem é um ser louco, e é tão louco que inventou a loucura, inventou a razão para conseguir lidar com a sua própria loucura. E eu acho que essa é uma das melhores definições do homem que eu conhecia até hoje. O homem é um ser... O homem é um ser... Aqui é igualdade absoluta, não é? Não haja mais pequena dúvida sobre isso. Nós somos seres que tem loucura. A dimensão da loucura não é da demência que nos leva, não vamos aqui para um hospital psiquiátrico. Mas o homem é um ser humano. Eu hoje acho que é esta coisa. Nós ainda temos tendência... Agora, quando escrevo os direitos do homem, tem que ser... Os direitos humanos, de facto, estamos formatados para escrever e para pensar, de certa maneira. Em termos humanos, mas o ser humano é um ser louco. Nesse sentido. E a razão... Mas essa pequena coisa que é a razão é de facto o que nos pode salvar. Veja-se este caso. Eu não poderia hoje deixar de fazer esta referência. O que se está a passar em casa é a desrazão absoluta. Nós... Nenhum de nós ser humano decente deixou... pode deixar de condenar em absoluto os inomináveis acontecimentos de sábado. Mas o inominável e o horror não podem paralisar o nosso pensamento. Nem o nosso sentido crítico. E eu... E não se combate o horror com o horror. Nem é barbárico com o barbárico. Tem de saber que o momento em que alguma razão exigente tem que prevalecer. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Francisco Assis, pelas reflexões, pelas questões, pelos desafios que colocam, inclusive, ao nosso entendimento e pensamento crítico sobre estas incertezas, sobre estas irracionalidades. Não vou dizer qualquer tipo de comentário porque não estou aqui neste papel. Vou passar a palavra ao doutor Manuel Carvalho da Silva. Então, bom dia. Cumprimento a Tereza enquanto... Enquanto chefe aqui da equipa. Cumprimento o doutor Francisco Assis. É um prazer estar com ele. Gosto... Ele sabe disso. Já temos trocado impressões sobre o que vou dizer. Gosto de discutir com ele até a partir de dimensões que a sua a sua formação em filosofia lhe traz e que são interessantíssimas. Cumprimento o senhor diretor da faculdade, estimado amigo, e o SEVE, em particular, e uma salvação forte a todos e todas que pertencem ao SEVE. Sem mais, vamos lá ver se consigo aqui trazer alguma coisa de conteúdo que releve aspectos ou coloque em reflexão ou ajuda à reflexão de aspectos já introduzidos pelo doutor Francisco Assis. Não me chamo doutor ou não me chamo doutor. É o tratavismo que nós temos que é em Portugal. Primeiro, assumiu-se e bem como político e um político corajoso, já agora a gente pode discordar mas coragem não lhe falta, podia ser testemunha de momentos desses. e eu acho que é com a propósito que se deve falar da política porque, por exemplo, o Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti no capítulo sobre a política melhor ou seja, a visão do que deve ser a política coloca de forma linear a grande questão é o trabalho e acabei de citar. Portanto, se há conteúdo que dá sentido e densidade à política é a discussão do trabalho. E ele vai continuar central. Eu tenho dúvida e já agora entro que estejamos tão perto de alterações antropológicas isso leva-nos o que não quer dizer que elas não possam estar no horizonte. É outra coisa. Mas já falarei já me entenderão. A outra ideia que queria colocar à partida é que já foi usado e é usado muitas vezes o conceito de adaptar. Nós temos que nos adaptar e eu quanto a isso gosto muito daquele alerta de 1934 doente Jesus Caraça que diz nós não temos que nos adaptar. Nós temos que viver o tempo em que estamos. Sermos ativos. Sermos atores no tempo em que estamos. Porque senão vamos numa de seguidismo e verdades adquiridas já há de mais. Portanto tomemos cautelas. Depois gostava de relevar também quando nós discutimos o trabalho e os direitos em particular quando nós discutimos os direitos do trabalho nós não estamos a discutir os direitos quaisquer. Estamos a discutir direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi beber muito na Declaração de Filadélfia e incorporou todos os conteúdos centrais dos direitos no trabalho estão inscritos na Declaração Universal entre os artigos 22 e 25 e em particular no 23 e 24. Repito todos os grandes conteúdos. A outra questão que aqui queria realçar é já um foco muito objetivo sobre o que nos trouxe o Francisco Assis. O diálogo e a perceção do conflito e a identificação do conflito. Acho que colocou muito bem a questão. Enfim podíamos discutir se o Marx ia no sentido que o Francisco conhecia. Não interessa porque senão às tantas acabávamos a concluir que o Marx podia ter sido o inspirador de uma igreja e podia ter conduzido uma igreja e era uma coisa complicada. Se calhar vamos acudir. Às vezes há similitudes mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Mas este aspecto é muito importante porque muitas vezes na universidade nega-se o lugar do conflito e a aprendizagem para lidar com o conflito. E então nas áreas do trabalho é chocante esta questão de quase recusar a existência do conflito. As boas relações de trabalho não têm conflito. Isso é um absurdo. Então o mundo do trabalho é um mundo potencialmente de conflito mais do que qualquer outro. Mas aqui entram logo questões muito concretas da atualidade. Eu estou de acordo que podemos fazer a aproximação no racionalismo crítico com que se tem que encarar as coisas. Mas para se lidar com o conflito é preciso reconhecer que ele existe lá. Como é que hoje na sociedade portuguesa nas universidades se substitui a palavra trabalhador por palavra colaborador? Não há nenhum enquadramento jurídico. Há hoje advogados na barra do tribunal a falarem colaborador para trás colaborador para a frente e não há um alerta de um juiz a dizer que esse conceito não tem enquadramento jurídico. Ora bem, mas se não há trabalhadores e há colaboradores então não há sistemas de relações de trabalho estruturados. então não há diálogo para resolver os problemas de conflito. Não vou aqui situar quais são as bases de um sistema de relações de trabalho de todos. A maioria dos que aqui estão sabem, por certo, as suas quatro componentes fundamentais mas isto é uma evidência. Quando se diz que há uma entidade e os outros colaboram está tudo desarmado. Portanto, esta não é uma questão menor nem é um problema de semântica. terceira questão de uma enorme oportunidade à observação eu falei do conceito colaborador mas se tivermos tempo podemos falar de outros conceitos que são muitos são muitos e alguns muito armadilhados por exemplo não vamos ter tempo de abordar mas a reflexão sobre o que significa trabalho por objetivos hoje é uma peça delicada e complexa. Mas eu queria relevar a observação que o Francisco Afixa fez sobre o tempo é uma questão absolutamente central. Eu a primeira vez que escrevi o que vou dizer foi no início do ano 2000 o grande problema com que por exemplo os sindicatos se debatem para terem eficácia na sua ação um dos grandes problemas para além das fragilidades internas e outros aspectos que já foram anunciados mas é a manipulação do espaço e do tempo do conflito as possibilidades de a outra parte desarmar a existência de uma estratégia e a definição dos passos a dar designadamente também para a gestão do dia seguinte quando se entra em lutas de grande dimensão. E depois há uma ilusão muitas vezes de que estamos isto é tudo acelerado não põem-nos a acelerar e nós a determinada altura esbarramos com realidades que afinal são velharias dos diálogos e disseram que isto é uma aceleração incrível. Por exemplo no acordo de concertação não vamos ter muito tempo para falar disso mas também estou disponível no acordo de e há dizer no acordo de concertação social retoma sem força a substituição de salários por prémios e são coisas absolutamente distintas os prémios são temporários por exemplo a constituição da república não permite que se reduzam salários mas permite que se ilumine prémios em 2010 2011 foi uma limpeza perante a crise foi uma limpeza dos diálogos o retorno da retribuição em espécie já é velho as respostas por exemplo de apoio para os trabalhadores para terem casas e a sua habitação também depender da entidade patronal em última instância as dependências alteram-se e além de se alterarem quando for desempregado também fica sem habitação portanto há aqui complexidades que são apresentadas como necessidades perante o novo que não são são o retorno da velharia isto não quer dizer por exemplo eu estou a tratar nestes dias a tratar um amigo que me pediu apoio para um processo ele vai trabalhar para uma entidade europeia e é concedida casa e etc etc e os valores que são atribuídos não lhe vão criar dependências há situações de trabalhadores altamente qualificados e e e indivíduos que se apoderaram do direito do trabalho até e que receitam para os outros a não existência de direitos mas para eles a cláusula normalmente a cláusula de rescisão de contrato é uma coisa espantosa mas portanto nós estamos neste tempo há uma aceleração da vivência do tempo e eu não estou a questionar a ideia que foi colocada estou a dizer que há outras dimensões o mesmo em relação ao espaço e esta triologia tempo espaço de saúde e a sua relação com a vida com a vida em todas as suas dimensões sobre a democracia acho que nos foi trazida aqui uma reflexão interessante a questão discutir se há aqui uma perda de densidade se há uma negação se estamos a caminhar com um excesso de negação de valores e de princípios e se isso é que está a corroer ou qual é a relação entre esta dimensão e os déficits se quisermos estruturais ou estruturantes e aí temos que convocar outras dimensões que ainda não estão aqui no debate e certamente não vão estar e posto isto posto isto muito rapidamente aproveitando ainda se me concede uns minutos dizer que duas coisas primeiro o conjunto de observações muito rápidas sobre a polarização eu acho o tema que o Francisco Assis trouxe é importante mas nós temos que ver as polarizações eu acho que vamos continuar numa sociedade polarizada e numa sociedade de causas para mim isso não é o problema o problema é encará-la e e ver o que está associado em todos os campos e já lá vou e como é que podemos encontrar fatores de identidade de todos e o trabalho é dos conteúdos se não o conteúdo mais transversal aos seres humanos portanto se temos preocupações e temos uma sociedade polarizada um dos instrumentos ou espaço e conjunto de instrumentos para podermos agir de forma a criar identidades e compromissos etc é debruçar-nos sobre as questões do trabalho e talvez por isso o trabalho tem estado tão secundarizado em alguns dos pensamentos políticos mas depois temos que ver é uma polarização numa sociedade de individualismo numa sociedade em que os movimentos migratórios à escala global alteram a composição das sociedades e nós estamos no centro nós estamos a caminhar rapidamente para termos 20% dos trabalhadores por conta do conjunto de população ativa portuguesa imigrantes já passamos os 15 já devemos ir nos 17 17 e meio e portanto estamos muito rapidamente a aproximar-nos disso e portanto é preciso ver esta relação as alterações da divisão social internacional do trabalho e e os efeitos todos das mudanças geopolíticas geostratégicas o francisco fez duas ou três referências pontuais mas a questão global de enorme impacto também está por trás das alterações da divisão social internacional do trabalho e dos seus efeitos próximos as questões relativas aos conceitos que já aqui coloquei e posto isto então nós vivemos numa sociedade eu costumo construir um favo em que coloco oito campos de grandes questões e o trabalho e o emprego surgem sempre no centro as tecnologias como o digital a robotização a inteligência artificial os impactos disto tudo é a organização económica acrescentemos financiarizada da sociedade são as políticas públicas ou seja o estado da organização da sociedade e as respostas que tem que foi aqui já bem introduzido são as questões relativas às formações de codificações a utilização do saber fazer que tem sido secundarizado em relação à economia podemos isolar por precisa de aprofundamento o problema das o que vão ser as novas cadeias de produção e de estabilização face às mudanças geopolíticas e geostratégicas para além de todas as outras que nós conhecemos das discussões em torno do conceito de globalização etc é a distribuição da riqueza e a cidadania as opções são tão influentes ou mais do que outras em qualquer dos campos que já citei é o problema demográfico que já falei atrás e no demográfico a esperança de vida para termos uma vida melhor nós as gerações que estão vão ter mesmo que transformar o aumento de esperança de vida numa conquista e não num fardo porque continua a ser um fardo e portanto os estudos mais profundos que devem ir ao cerne ao âmago da questão obrigam a considerarmos o conceito por exemplo de vida ativa como está hoje uma coisa absolutamente desadequada é preciso outros caminhos são as questões climáticas e ambientais o trabalho que está lá no centro dos centros e eu não tenho tempo mas até explicando aqui num minuto o que o Francisco Assis deixava como preocupação para alterações mais profundas alterações antropológicas na interpretação do trabalho e do trabalho nas atividades humanas e a forma de lidar com o trabalho o que é que nós continuámos a ver apesar o trabalho que está no centro destes campos todos que eu referi e continuámos a ver uma profundíssima relação de trabalho emprego e proteção social não há soluções de proteção social sem a preocupação por exemplo uma das coisas que nos choca no acordo é quando se fala nos rendimentos não salariais pura e simplesmente se esquece o que são o que é o valor da prestação de direitos sociais fundamentais com qualidade o que é que isso representa nos rendimentos das pessoas mas dizia eu que tudo isto está a provocar alterações há uma clarificação a fazer entre instrumentos de trabalho formas de organização e prestação de trabalho e tipo de emprego eu posso trabalhar com inteligência artificial com um emprego com estabilidade ou com um emprego precário não são as mudanças na alteração dos instrumentos de trabalho que terminam em absoluto que têm influências têm e podemos discuti-las mas não terminam o vínculo de trabalho e há confusões totais inclusive em pessoas que se consideram especialistas dos problemas do trabalho mas portanto há novos novos tipos de trabalho etc o outro dia estava a falar com o professor Julio Bomes da Católica do Supremo que estávamos a conversar numa coisa que nos encontramos nos assessores e ele punha muito em foco agora no trabalho individual e está inclusive a escrever um texto novas formas eu entrei aos 16 anos para um sindicato quando comecei a trabalhar por conta de outra que era o sindicato dos eletricistas do norte e ao sábado havia um movimento incrível no sindicato porque o sindicato passava as carteiras profissionais e eram associados no sindicato também os patrões individuais e às vezes com dois ou três era até uma discussão interessante mas isto passava-se nos tipógrafos passava-se na hotelaria passava-se nos delegados de propaganda médica passava-se em tantas profissões são novas as formas agora o tipo de problema com que estamos a lidar que obriga novos estudos mas tem isto mas agora há muitas mudanças estes tipos de trabalho estudemos isto mas não nos esqueçamos deixamos um número entre 2009 e 2023 o número total de trabalhadores por conta de outra em Portugal numa população ativa que também aumentou o número repito de trabalhadores por conta de outra em aumentou 900 mil e como nós temos uma economia de baixo perfil em termos de valor acrescentado etc estamos a ver onde é que foi o grande aumento do número de trabalhadores termino mesmo com uma nota dizendo que em relação à consultação social eu conheço em linha geral o que o Francisco Cacias pensa eu acho que há quatro pontos colocados três pontos colocados que são importantes relevo o da qualidade e o da capacitação entre outros não podemos deixar fora os enviozamentos de partida do sistema e portanto quando se falar com espanhol conhece bem desde o início podemos falar disso e uma preocupação não diluir o espaço do trabalho ou seja todos os outros espaços sim senhor mas não diluir este e a concertação ser um processo contínuo e há exemplos ela foi produtiva em alguns espaços temporais e aí Obrigado.